O que é que tá corroendo aí, senhor? A maresilho. A maresilho, corroem. Corrói. Ah, é verdade, você vai dar aquela amarrada. Meu Deus, é tudo um trâmite pra poder ir chegar até lá no... Estamos no estacionamento, né? Até chegar na praia. Acho que o homem vai entrar aí. Tudo bom? Vai entrar aqui, né? É o 13. Olha, gente, o carro a gente estacionou. Nem fechamos ainda. Bom dia. E o seu L tá aqui. Não deu certo ainda, não? Tô aqui, ó. Vem até o Stich. O Stich. Ah, isso é inteligente, é verdade. Porque aí não tem como a mochila cair pelo caminho. Olha, gente, aqui é tudo estacionamento, ó. Aqui já tá começando a ficar cheio. Tem aquele outro lado ali em cima. O outro também. Tudo estacionamento, tá vendo? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Ó, tudo estacionamento. Deu certo? Tantinho. É só fechar o carro agora. Cadê a chave do carro? Tá no bolso. Olha aí. Como que é aqui tudo limpinho. Olha o tanto. Fechando o carro, o seu L. Olha o estacionamento, gente. Ó. Bora. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Você tem boas lembranças de São Luís do Maranhão? Não tem, não. Não. Bonito, mas... Não. Não é aqui. Não, bonito, sim. São Luís do Maranhão. Praias bonitas. É só não tem estrada. Estrada não tem, não. Só não tem estrada. Olha. Seu Hélio tá... Tá só na bagagem aí. Acho que tem um... Cabezinho maravilhoso. Não, isso aqui é, gente, ó. Estão mexendo aqui na... Acho que é a água aqui, né? Essa bespa. Ah, gente. Estou gravando, Dona André? Estou gravando você, ó. Seu negrafista sou eu, Dona André. Pessoal, ó. Condomínio. Condomínio Itaguaíba, tá certo? Estacionamento. A praia, a praia do Pinheiros, ó. Ali tem ducha. Pra cá tem banheiros. Limpinho. Ó. 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 Agora ficou bem prático, ó. Aí agora, ó. Tá vendo, gente? A água aqui no verão, isso daqui, gente? Essa ducha no verão. Aperta lá pra voltar. Não, já já tá... Tá voltando? Tá voltando. É? Aí é automático, senhor. É automático mesmo? É, é automático. Aqui no verão, gente. É bom demais, hein? Estacionamento bom, uma ducha. É, parou, parou. Tá vendo? É bom confirmar, né? Faz que a gente vira as costas e vai embora. Aí vai chamar nossa atenção. E eu já tô numa idade que se chamar minha atenção eu já vou ficar envergonhada. Né? Ó, é banheiro, ó. Ó, os banheirinhos, pessoal, ó. Ó, banheirinho, estacionamento. Tá no idade que já vai ficar envergonhada. É. E você, a jovem. Bom dia. Isso aí. Vamos simbora. Gente, tem pessoas que não conhecem esses condomínios fechados do Guarujá. Pensa que o Guarujá só tem Astúrias, Pitangueira, Praia do Tomo. Que são todas maravilhosas. Maravilhosas. Mas eu estou falando que é uma dica, né? É uma dica, pessoal. Que, na verdade, é que o condomínio é Praia Pinheiros e Condomínio Itaguaíba. É. Linda, né? É, é primavera. É. Primavera, é. Ó os noivos, ó os noivos. Os noivos vêm tirar a foto aqui. É os noivos. Ó o salva-vida, ó o salva-vida. Como é que está o senhor? Já vai arrancar, né? Agora eu vou almoçar. Tá vendo, rapaz? Rapaz, por isso que ele está apressadinho assim. Bora, bora. Já vai encher o bucho, já. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ele está passando aquele ligeirinho. É. E o seu buchinho? O que isso é? Pronto que eu perdi. Vamos para cá. Opa, vamos para cá, né, dona Angélica? Olha, a altura dessas bichas. Quem gosta dessas bichas é a zarara azul. Não, olha os pés de coco. Minha o tamanho daquele coco. Rapaz, que maravilha, hein? Olha, rapaz. Marzala, pessoal. Marzala. Olha como que é bacana. Ixi, a maré está alta, hein? Altíssima maré. Olha que maravilha. Muito bem cuidado, olha. Pézão de coco. Olha. Olha a coisa linda. Maravilhoso. Bom dia, meu jovem. Tudo bom? Aí, pessoal. Olha que maravilha, olha. Olha que marzão bonito, olha. Que bacana, hein? Aí, olha. Ali tem as mansões dos milionários. Maravilhoso, olha. Marzão bonito. Amarece para alta, gente. Essa aí, gente, chegando na praia. Na praia dos prigueiros, condomínio e a barriga. No marijá. Tem, pessoal. Olha que visual bacana, hein? Quando ir para o Guarujá, coloca no Google. Não paga nada. Estacionamento, banheiro, tudo. Nossa, essa daqui tem bastante corrente. Tem de forma, hein? É. Ótimo, não. Deriva. Essa plaquinha. Beijo, dona Angélica. Manda um beijo aqui, pessoal. Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Chegando na praia aqui. Praia dos Pinheiros, condomínio Itaguaíba. Vou Guarujá. Agora vamos até o final dessa praia.